Pessoal, bora dar continuidade aqui a série de Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. No episódio passado a gente viu que o Gaara foi levado pelo Sasori e pelo Deidara, né? Com isso a gente passou a comandar aqui o Kankuro. E basicamente ele tá indo que nem louco atrás dos dois, né? Dos dois membros da Akatsuki que levaram o Gaara. Bem, eu vou seguir a orientação, na verdade a sugestão que vocês deram, né? Que é falar com alguns NPCs e outros não. Aqui nesse caso aqui, como a gente tá, tipo assim, seguindo o Gaara e aconteceu um evento na aldeia da Folha. Da Folha não, da Areia. Eu vou tá falando com os NPCs porque de repente eles falam coisas interessantes, ó. Porque realmente aconteceu meio que uma tragédia, né? O Gaara foi levado. Talvez no geral eu tô, tipo assim, surpresa, né? Tipo assim, caramba, levaram. A sensação que dá é que ninguém acredita, né? Eles estão aqui, né? Não tem tempo de passar, né? Eles estão pegando eles, né? Ó, perseguição. Não deixe que os Akatsuki que desapareceram no deserto escapem. Você deve encontrá-los a todo custo em menos de 3 minutos. Siga o rastro deixado por Sasori. Cara, bem como é isso aqui, né? Que... Enfim, a marionete do Sasori, né? Deixa esse rastro aqui, ó. Parece até uma lesma, né? Um inseto aí que deixa um rastro no chão. Bem, como tem tempo, até poderia, tipo assim, gastar um tempo aqui quebrando essas caixas, né? Pegando itens e tal. Mas acho que a melhor coisa a se fazer é realmente avançar, ó. Começar, tipo assim, continuar seguindo. Pra gente não perder tempo. Olha, foi pra cá, ó. Rapaz, o cara é tão longe, hein? Mas também dá pra ver que, tipo assim, como o jogo nos deu bastante tempo. Deu 2 e varado, 2 minutos e pouco, 3. Nem lembro quanto é que começou. Mas como ele nos deu muito tempo, é sinal que realmente estão longe, né? Olha, eles estão ali, ó. Estão lá, ó. Estão vendo ali no mapa que tem duas marcações? Uma bolinha laranja e uma bolinha vermelha? Quer dizer, até que a gente achou rápida, né? Foi tranquilo. Ó. É isso aí. Não é isso aí. Não é isso aí. Hum? Oh, não é? Tá aí, cara. Vai ter briga de manipuladores de marionete, né? Câncero contra Sassuri. Essa batalha é bem maneira lá no mangá, porque, enfim, eu vou estar falando isso mais à frente, mas nossas condições de êxito são vença o combate e potência de defesa rival forte. Beleza, não é só ganhar, basicamente. Tipo, essa batalha é interessante porque, até aqui, o Kankuro não sabe que se trata do Sassuri. Ele acaba dizendo que, tipo assim, que essas marionetes que o Kankuro usa foram criadas por ele, foram criadas pelo Sassuri. É bem interessante essa batalha aqui. O Sassuri é um ex-membro da Vila da Areia, né? Caraca, não conseguiu atacar, cara. Perei para o especial. Ele é um ex-membro da Vila da Areia, tanto é que a vovó Chio, que deve aparecer aí ainda, o Sassuri é neto dela. Tipo assim, ele realmente abandonou a Aldeia da Areia. Cara, é bizarro que eu estou atacando. Parece que não dá dano nele, cara. É esquisito, ó. Tá vendo que parada bizarra, cara? Tipo assim, parece que ele defende todos os golpes, mas na verdade ele está levando. Ó, tá aí. Até que a gente venceu tranquilo, né? De boa. Ó, beleza. Beleza. Ó, tá aí. O que você se torna, é legal... Mas... . . . . . . . . Não, eu falei para vocês. Aí ele fala, né, cara, essas Maureanites são minhas. É a criação do Sassori. É isso aí. Então, beleza, a gente liberou o Sassori do combate livre. Ok, a gente já tinha liberado o Deidara no episódio passado e a gente liberou o Sassori. Cara, que louco. Acabou que esse game aqui não teve isso, né. Lá no mangá, quando há aquela batalha do Kankuro contra o Sassori. Tipo assim, até mostrou, né, que o Kankuro ficou envenenado. Mas o Sassori não chegou a falar nada sobre o efeito do veneno. No mangá e no anime, ele diz que, tipo assim, em três dias... De três dias, ele não passa, no caso. Ele acabaria morrendo para os efeitos do veneno. Ó, tá aí mais um pedaço do diário, né, se é o diário 3. A gente pode até dar uma olhada aqui, ó. Ó, sem pistas. Então, pessoal, o que dá a entender? Esse viajante aí, ele tá em busca da irmã dele, né. Como eu já disse aí nos primeiros, a irmã dele tá desaparecida e tal. E ele vai tá relatando aí no diário a questão... Enfim, da procura dele pela irmã. E pior que a gente nem sabe, né. Será que ele encontrou a irmã dele? Não fica claro, né. Quem sabe vai ficar claro chegando no final, né. Ah, e nessa parte aqui, no anime e no mangá... Eles recebem aqui um comunicado de uma águia. Não sei se é águia, gavião... Enfim, algum animal que traz a informação, né. Que o Gaara foi levado e tudo mais. E aí, a Tsunade... Eu não sei se isso vai acontecer agora, né. Vai acabar mandando a gente pra aldeia da areia. Vamos ver se vai acontecer essa parada. Ó, vamos ver. Ah, não, cara. Por enquanto, não, né. Acho que a gente vai ser apresentado a esse esquema aí que... Enfim, vocês vão ver o que vai acontecer. Alvença o combate, só Jutsu Supremo normal. O Jutsu Supremo é o que eu costumo chamar de especial, né. Que é o Triângulo Bola. Disse ali que é o normal porque a Sakura não tá mais na nossa pari, né. Pro especial ser com ela. Cara, vou tentar de passar de 35. Os anos passados eu só fiquei em 35. Caraca, de novo, véi. Como é que pode? Será possível 35 todas as vezes? Mendei um combo louco aí. Cara, tô ligado que tem vários combos esse game aqui. Mas é porque realmente... Eu nem lembro como é que faz, tá ligado? Caraca, como? 36, ó. Beleza. Passei de 35 alguma vez, né. O Rasengan no Naruto arrebentou com as... Acho que foram os shurikens, né. Que o Jirai atacou na gente. Acho que especial aqui já acaba com ele. Ainda foi dano crítico, cara. Esse início de game aqui é bem tranquilo porque... A máquina pouco acerta a questão dos botões. Ó, já era. A gente obteve êxito, né. Basicamente, as batalhas até então... Os objetivos principais é só vencer, né. Bem tranquilo. Eu lembro que outros Ultimate Ninja da vida tinham algumas condições, cara. Que era sinistro. Ainda mais que eu jogava em japonês. Aí acalhava que eu sempre ficava preso. Ou em alguma parte do jogo. Ah, não. Isso é... Ninguém foi lá. Não foi lá. Como falei, teve uma parada diferenciada, né. Acabou se mostrando ali que era uma marionete. Ah, não foi. Um pouco, eu me enxergava em japonês, né. Japonês? Eu me enxergava em japonês. Eu me enxergava em japonês. Eu me enxergava em japonês, né. Me enxergava em japonês. Ah, como se fosse... Eu... Mas, o Moku-Ninjão já está morto. É tudo bem, né? Se não me derrubar, não me desculpe. Ah, é verdade. Na verdade, já que vários de Moku-Ninjão estão indo ao meio. Caraca, pode crer. Então essa é a desculpa pra ter uma pancada de tipo clone aí no mapa. Como eu joguei em japonês na época, eu não entendia, tá ligado? Por que tinha tanto clone? E tá aí a desculpa, né? Tsunari acabou fazendo uma besteira aí na criação de um novo Jutsu, como ela bem disse. Então, se não se desculpe, eu já me encontrei um grupo de atletas. Não, não, não. Eu não tenho certeza de que isso. Como você disse? Naruto? É, é que eu acho que é isso, minha irmã. Ah? Você é o Moku-Ninjão. Oh, Naruto recebeu o livro bingo de marionetes. Tá louco, eu nem sabia que tinha isso aí, cara. Ó, vença de marionetes. São marionetes espalhadas por todo mundo e elas usam ilusões pra imitar perfeitamente a aparência dos outros. Se você cometer a imprudência de falar com elas, irá iniciar uma luta. Você pode ver os detalhes sobre elas no seu guia de referência das marionetes no menu principal. Derrote marionetes pra poder usar o personagem que elas imitam no combate livre, ó. Então tá aí a explicação, né, como é que faz pra gente liberar os personagens. Basicamente a gente tem que achar essas cópias, né, esses clones, essas marionetes. E a gente tem que derrotá-las, né. Ó, e como personagens vinculados. Então também serve tanto pra gente liberar como personagem jogável, como como personagem de ajuda. Que é o caso daqueles personagens vinculados que tá escrito ali, ó. Procure indivíduos que possam ser marionetes e derrote quantas puder pra aumentar a quantidade de personagens disponíveis. Ó, beleza. Então agora a gente desbloqueou o Jiraiya, né. Então a gente já desbloqueou no episódio passado o Deidara, a gente desbloqueou nesse aqui o Sasori e também desbloqueou o Jiraiya agora, né. Então beleza. Cara, eu fiquei bem surpreso aqui, né, porque eu pensei que já ia emendar pra questão da Aldeia da Folha recebendo a mensagem de que o Kazekage foi levado e tudo mais. Mas não, né, teve uma missão secundária aqui. Inclusive a gente pode procurar onde é que... Ó, aqui ó, livro bingo de marionetes. Eu nem sabia que tinha essa parada aqui, mano. Vai ficar marcado certinho, cara. Então temos 21 marionetes, né, pra eliminar. Beleza. Tem umas marionetes bem interessantes aqui, ó. Ó, Shikamaru clássico. Chou de clássico. Equipe Konohamaru. Se liguem aí, cara. Bastante personagem pra gente liberar lá no combate livre. Da hora, né. Ó, simulou como se ele tivesse dormido, né. Ó, tá bom. Tá bom. Boa, assim, vamos lá. O que vamos lá? Marito! Eu, não, o que é isso, Sakurá? Eu não acho que ela está se torneu. Tem um trabalho para o Kazekage, para o Kazekage. Eu estava tentando de des BSK. Uma coisa que não trouxe. Não, não, né. Então, vamos lá. Você tem um trabalho para o Kazekage. O Kazekage está aqui, então... Ah, ah... Eita, afinal... Agora sim, Nuvens Escuras. É o ato 2, né? O segundo capítulo aí do jogo. Quer dizer, o segundo capítulo, eu não sei, cara. É um ato, né? Não é bem um capítulo. Mas vai acabar acontecendo o que eu disse, né? A questão da gente... É falar com a Tsunade. Cara, olha a Sakura clássica aqui, velho. Ó, isso aqui é certamente pra gente liberar um personagem. Bora, né? Ah, pode crer, porque ela tá com um visual clássico. Ó, vambora, então. Bem interessante isso, né? Porque o jogo acaba dando uma desculpa pra gente enfrentar personagens clássicos, né? E dá pra gente dar uma olhada nos golpes deles. E tudo mais. Inclusive, eu acho que esse game aqui, me corrija aí se eu estiver enganado. Mas eu acho que é o game mais completo de Naruto no Playstation 2, cara. É o que mais tem personagens. Ele engloba tudo, cara. Os personagens clássicos. Tem tudo dos demais jogos de Ultimate Ninja, né? Ele engloba tudo do 1, do 2, do 3 e do 4. Se eu não me engano, vocês me corrigem aí se estiver falando algum tipo de besteira. Ó, pedra, papel e tesoura? Vamos de pedra. Vamos ver. Pedra e pedra. Aí tem um Rasengan. Caraca, um Rasengan do Naruto. Shippuden. Em cima da Sakura clássica ia ser bizarro, né, velho? Caramba, não entrou a parada. Agora errei. Caraca, tô querendo meter o... O golpe de cima, cima, abaixo. A Sakura não deixou, não, velho. Aê. E aí a gente finaliza com o especial. Eu gosto sempre de finalizar as batalhas com o especial. Nem sempre é possível, né? Mas eu curto fazer essa parada. Mas já era. Foi fácil, né? Bem tranquilo. E aí a gente vai, provavelmente, quando a gente... A gente vai voltando pro jogo vai ter uma mensagem, né? Que a gente liberou a Sakura. Vamos dar uma olhada aí. Sakura clássica, no caso. Ó. Ó. Ó, falei? Beleza. E se eu não me engano, pessoal, o que que acontece? Se a gente... Tipo assim, sair do lugar e voltar vai aparecer outro personagem. Se eu não me engano, são dois personagens por área. Tinha um esquema mais ou menos assim lá na época. Eu lembro de algo assim, né? Por exemplo, lá na torre... da Tsunade, tem algum personagem também, cara. Inclusive, eu acho que era o Minato, o pai do Naruto, né? O quarto Hokage. Acho que ficava lá em cima, o clone dele. Por sinal, a gente nem tem aqui ainda, eu acho, né? Eu acho que algumas marionetes vão estar aparecendo depois. Porque se liguem só, salta de nove pra vinte e sete. Não faz sentido, tá ligado? De repente, a gente, tipo assim, tem que derrotar algumas e depois aparecem outras. Né? Deve ser por isso, inclusive, que não apareceu aqui ainda. Outra marionete. Porque eu me lembro bem disso, que tipo assim, quando a gente enfrentava uma, saía e voltava, tinha outra marionete normalmente. Mas isso também é porque, tipo assim, pessoal, eu costumava zerar a campanha primeiro e só depois de ter zerado a campanha, ó aqui, o Neji clássico aqui. E só depois de zerar a campanha que eu costumava desbloquear esses personagens e ir em busca desses personagens. Então, de repente, é por isso que quando eu ia e voltava sempre tinham dois personagens, né? Porque eu tava bem avançado e aí era um estágio do jogo que apareceria várias marionetes, né? Como a gente tava aqui no início, deve ser por isso que não tá aparecendo. Vamos ver. Aqui em cima tem alguma marionete também, eu acho, hein? Ó! A marionete do próprio Naruto, cara. Que bizarro. Mas eu não vou estar fazendo isso aqui nos vídeos agora não, tá, pessoal? Vou deixar isso aí pra fazer provavelmente no final da série, talvez. Eu nem sei se eu vou fazer, né? Mas é basicamente assim como a gente viu neste vídeo aqui que a gente libera os personagens, né? É só estar enfrentando as cópias, as marionetes. É bem tranquilo. O que é isso aí? É. Vocês estão indo para o destino de Sina-Gakure no sato e e o que estão indo para o Konoha. E depois... Sim... Ei, desculpe! Temari-san, Chikamaru? G-Ga-ra que a garra me levou para o fim de ação, é verdade? Ah, é verdade. Mas, não se preocupe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas... Esse cara já está terminando, não tem problema aqui. Ok, ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá. Gara. Vou falar aqui com a velha Tsunade. Tipo assim, é engraçado que tem três locais porque a Temari vai com a gente, né? E ela não vai estar aparecendo junto com a gente aí na party. Mas é meio que limitação do jogo, né? Eu acho que... Sei lá, talvez na época não... Não tinha como deixar quatro personagens seguindo a gente, sei lá. Mas tá aí, cara, tá bem perfeito, tá bem fiel aqui ao mangá, ao anime. A equipe vai estar seguindo lá... É... Para a aldeia da areia, né? Inclusive a gente pode dar uma olhada nisso aqui no mapa. Ó, realmente, cara, a gente vai ter que ir lá para o final da aldeia da areia. É bem lá naquele local... Acho que é aquela... A mansão, né? Do Kazekage, inclusive. Basicamente vai ser importante a Sakura estar indo porque a Sakura é uma ninja médica, né? Ela aprendeu... Ela treinou com a Tsunade. Então ela vai ser importante na questão de estar curando o Kankuro, né? O Kankuro foi envenenado. Agora a gente pode comandar até o Kakashi, cara. Mó louco, né? Então, pessoal, acho que é isso, hein? Vou finalizar o segundo vídeo da série aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não percam o próximo vídeo. A gente vai estar indo em direção... Como já ficou bem claro aí... Para a aldeia da areia, né? Então não se esqueçam de deixar o like aqui neste vídeo. E até o próximo vídeo aí, pessoal.